Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo eu fiz um passeio lá pelo bairro do Marais, em Paris, que é um dos bairros mais badalados da cidade. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá assistir. E eu aproveitei que eu estava por lá e fui dar um pulinho na BHV, que é uma loja de departamento onde a gente encontra um monte de coisas para comprar. Eu aproveitei para comprar essas panelinhas aqui, muito bonitinhas, que a gente vai usar na nossa receita de hoje. Em francês, a gente chama essas panelinhas de mini cocotte, que é a versão miniatura da cocotte, que é aquela panela geralmente de ferro, que a gente usa para fazer cozidos, que demoram bastante tempo. Hoje eu vou fazer uma receita de oaf on cocotte, que nada mais é do que um ovinho bem cremoso preparado no forno, que a gente vai comer com uma torradinha deliciosa. Eu vou fazer as minhas panelinhas com cogumelos e bacon, mas você pode usar o que você quiser dentro. Essa é daquelas receitas que a gente sai catando o que tem na geladeira, dá uma improvisada, é bem facinho de fazer, bem rápido. Então eu só vou cortar aqui os cogumelos em pedacinhos menores. O bacon eu já comprei assim, bem picadinho, e depois a gente vai levar para refogar ali no fogão. Vou colocar um pouco de azeite, acrescento o bacon. Aí quando o bacon já começar a dar uma refogadinha, eu acrescento então o cogumelo picado. Eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino preto. Eu vou colocar um pouquinho também de salsinha desidratada. Quando tiver tudo assim bem refogadinho, eu desligo o fogo e reservo. Agora vamos montar então as nossas panelinhas. Eu vou colocar aqui no fundo uma colher bem generosa de creme de leite. Eu estou usando um creme de leite normal. Aqui não é o creme de leite fresco, para vocês verem que também dá certo. Geralmente as receitas tradicionais elas levam creme de leite fresco para essa receita. Mas como aí no Brasil é mais difícil, mais complicado, mais caro, mais tudo, eu estou fazendo aqui com um creme de leite que você pode usar de caixinha ou de latinha para mostrar para vocês que também dá certo. Então eu coloco aqui no fundo o creme de leite. Vou colocar a nossa misturinha de bacon e cogumelo. E aí agora eu vou quebrar um ovo por cima com bastante cuidado para não quebrar a gema. Vou temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino preta. E aí eu vou colocar as panelinhas dentro de uma travessa, porque a gente vai levar para assar em banho-maria. Então eu coloco aqui no fundo da travessa um pouco de água quente. E aí agora é só levar então em forno pré-aquecido a 180 graus, até que você perceba que a clara já está cozida. Tem que tomar cuidado, porque o interessante dessa receita é deixar a gema molinha. então vai bem rápido. Então a gente fica de olho na hora que a clara estiver cozida já pode desligar. Enquanto as panelinhas estão no forno, a gente vai levar então, eu tenho aqui duas fatias de pão, esse pão tipo italiano assim, que é mais grossinho, eu vou levar então para torrar com um pouquinho de azeite lá no fogão. Como vocês sabem, eu sempre gosto de contar a história dos pratos aqui para vocês. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a origem dessa receita. Já no século XIX, a gente encontra alguns registros de receitas de ovos cozidos no forno e em banho-maria em recipientes assim individuais. Mas essa técnica, aparentemente, ela é muito mais antiga. Os historiadores já encontraram registros da época da Roma Antiga e que se cozinhava ovos dentro de recipientes de argila que eram colocados em cima de água fervente e dentro deles eles colocavam um pouquinho de azeite e garum. Que era um tempero da época feito à base de vísceras de peixes fermentadas com sal. Aí esses ovos com azeite e garum ficavam ali cozinhando no vaporzinho da água quente e essa era uma técnica muito utilizada naquela época. Olha só, acho que já estão prontas aqui minhas panelinhas. Com cuidado, porque elas estão muito quentes. Vou servir com a torrada e uma saladinha verde assim do lado. E pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho de cibuleta aqui em cima só pra ficar bem bonitinho. Eu vou pegar um pedacinho aqui da minha torrada e ó. Essa geminha mole é uma delícia, gente. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita que é bem fácil, bem prática, que vocês podem usar a criatividade de vocês pra adaptar do jeito que for melhor. Fica uma delícia com presunto, com frango, com salmão defumado. Se quiser fazer uma versão vegetariana com alho poró, também fica delicioso. A gente se vê no próximo vídeo. Aproveitem pra deixar um comentário, mandem aí pra família inteira, pros amigos. Deixem um joinha e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho